Mas na semifinal também, né? Verdade, na semifinal. Aí o Chicão muito experiente, 96 gols na carreira. Vitor, um pegador de pênaltis. Que duelo no Maracanã, aos 33 do segundo tempo. Chicão, autorizado. Partiu, Chicão bateu. Gol do Flamengo! E é de Chicão, o número 3. Vai explodir a massa rubro-negra. O Vitor ainda tocou nela. E a bola vai pro fundo da rede do galo. Chicão aos 34. Flamengo vibra o David, vibra o Lucha. Vibra o Professor Melo. Fica inconsolável, Vitor. Abre os braços o Chicão. O destino reserva mais um momento especial pro zagueiro. Campeão ano passado pelo Flamengo. Campeão da Copa do Brasil com o Corinthians. 2 a 0, Flamengo amplia a vantagem.